Tá jogando com garra realmente, até criou as primeiras oportunidades, até falava no começo lá com oito minutos, quando você me chamava, que a partida tava agradável, porque o América não tava preocupado apenas em se defender. Mas o que aconteceu depois foi que a partida ficou muito monótona. O time do Atlético Paranaense não conseguiu abrir espaço na defesa do América, o América não se preocupou muito em atacar, ficou postado apenas defensivamente. O Atlético criou uma ou outra oportunidade, buscou de algumas formas, mas está longe de ser, nesse primeiro tempo, o Atlético que o torcedor está acostumado a ver, principalmente aqui na Arena da Baixada. Aqui tem o gramado sintético, mas é um gramado muito bom, que permite um jogo rápido, que permite ao Atlético a sua maior característica, que é exatamente a saída rápida, buscando surpreender o posicionamento da defesa adversária.